Aqui, 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 aqui pra vocês Eu vim lá do Brasil pra fazer tudo na Europa Bota de saudade na cabeça, é só piroca Com medo de errar o linguagem raro português Eu tinha me esquecido, eu sou não ser fora do inglês Queria só saber qual é o gesto que se usa Pois é muito engraçada, é que só a seu bagunça A canção é muito mais, é você que não é inglês Se não me molestam, ativar o gesto português Aqui, 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 aqui pra vocês Aqui, 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 aqui pra vocês Aqui, 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 aqui pra vocês Aqui, 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 aqui pra vocês Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.